Música Eu não voto o GPS Dentro dessas ocitais Dizendo que vai correr Dizendo que vai ver Dizendo que vai ficar mais pulo Fé, medo, primo Meu cando Bitcoin Dizendo que vai correr Sاي, Duschka Centana, 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 Centana Centana, Centa Capunda, Capunda Capunda Eu estou com o produto Eu athando a partir de agora Vai começar o baile de verdade Espera aí que eu estou segureажу Eu não voto o GPS Dentro das ocitais Chegando no distinto Essa coisa de tira e mata Chegando no destino é sequencial de tirimba Tirimba, 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 tirimba Com a mão de firma, meu puta que eu vou andar Eu vou botar o JP, meu Soltou tudo na sua chota e eu vou botar o JP Eu dou dança a chota e com a mão de firma Com a mão de firma, meu puta que eu vou andar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho